Lúcia, me diz, como está o meu irmão? Luísa, ele ficou horas perdido depois do acidente. Então a Tereza fez tudo para encontrá-lo. Contratou até um helicóptero e pediu ajuda ao Mariano. Bom, Lúcia, pelo menos uma coisa boa ela fez na vida. Com certeza porque se sentia culpada. O Fernando deve ter se sentido igual para ter permitido que a Tereza fosse resgatar o Arthur. Luísa, pouco antes do acidente, a Tereza foi procurar o Arthur de novo. Como? Mas por que ela procurou ele? Sabe, é que no final das contas a Tereza não casou com o Fernando. Apesar de ter ficado com grande parte da fortuna dele. Eu já vi ele. Ele continua igualzinho, sem reagir. Meu Deus, que o Arthur reaja, por favor. O que foi? Nada. O que foi? Não, 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 nada. Foi uma bobagem. Eu tive a impressão de ver o Fernando passar. Luísa, o Arthur e eu decidimos não te contar nada para não te angustiar porque sabemos como você gosta da Oriana. O que foi? O que aconteceu com a dona Oriana? Ela também está nesse hospital. A pressão dela subiu muito e teve um derrame cerebral. Sinceramente, dona Oriana, eu sinto muito pelo que ouve. Mas eu quero que saiba que eu amo demais a senhora. Além do mais, agora... Eu sinto muito pela sua mãe. Espero que me permita visitá-la. Com licença, eu vou levá-la para os exames. Claro que pode ver a minha mãe quando quiser. Luísa, tenho que te falar, te pedir para que me perdoe. Eu fui um idiota e eu estou pagando com juros a minha estupidez. Isso... Isso é problema seu, Fernando? Mas eu estou feliz em te ver porque eu tenho uma coisa para te dizer. Se eu estou aqui é pela sua mãe. Quero ficar perto dela porque... Porque eu vou dar um neto a ela. É, Fernando. Eu estou grávida. Eu sei que o que te fiz foi terrível, mas vamos ter um filho. Bom, você me amou tanto e... Agora eu percebi como fui cego. Acha que a gente pode ter um futuro juntos? Se esse amor que você sente é maior que o ressentimento, nós podemos... Não, 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 não. Para, Fernando. Não se humilha mais. Que fique claro que eu te amei como ninguém. Você foi o amor da minha vida e eu teria feito qualquer coisa por você. Mas... Com a sua traição e sua falsidade... Você me decepcionou. Eu sei. Me perdoa. Eu te contei que vou ter um filho seu porque... Tem direitos como pai. Mas não espero e nem quero nada de você. Nem para mim. Nem para o meu filho. Eu estou grávida, Dona Oriana. Vai ser vovó. E eu estou muito feliz. A senhora tem que continuar lutando. Eu sei que o caminho não é fácil nem rápido, mas... Por favor, se recupere pelo seu neto. Essa hembra é mala. Essa hembra se dá anos. Essa hembra não quer...